Olá, gente! Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Aqui nós estamos, assim, tudo bem. E estamos felizes, gente! Estamos muito felizes. Apesar da garganta estar bem irritada, já está bem irritadinha a garganta, estamos aí na base da pastilhazinha, do gengibrezinho, mas está tudo certinho. Logo, logo, ó, essa irritação, ó, vai passar. Gente, no vídeo de hoje eu trago uma receita pra pele. Essa receitinha, ela usa três ingredientes, assim, que são muito potentes, que são riquíssimos em propriedades. Eu vou deixar aqui no box de descrição, tá bom? Vou deixar todos os benefícios. Às vezes, gente, eu esqueço de deixar, tá? Se você foi procurar e não achou, eu esqueci, comenta aí, cobra, que eu coloco pra vocês, tá? Coloco. Mas eu vou tentar não esquecer. Vou tentar. Mas se eu esquecer, já sabe. Comenta aí. Antes de começar com a receita, gente, eu quero pedir um like, tá? O like ajuda tanto a gente, incentiva tanto a gente, que vocês não têm ideia. Deixa um like pra gente. Conto também com a sua inscrição, gente. Queremos chegar a dois milhão. Queremos chegar, já passamos de um milhão e meio de inscritos. Vamos aumentar essa família? Vamos chegar logo a dois milhões? Então, a sua inscrição é muito importante pra gente. Aqui a gente tem receitinha caseira todos os dias. Então, se você curte receita caseira, eu convido você aqui a participar da nossa família, que a cada dia tá crescendo mais. Vamos lá, passo a passo? Vamos lá conhecer essa receita aí. Top, top, top. Top das galáxias. Vamos lá? Vem comigo. Para a nossa receitinha, você vai usar gel de babosa, uma colher de mel. E uma cápsula de vitamina E. Gel de babosa, uma colher de mel e uma cápsula de vitamina E. Você deve misturar todos os ingredientes. Muito bem! E aplicar na pele, deixando por cinco minutos. Atenção, gente! Não guarda sobras, viu? E antes de aplicar, não esqueça de fazer aquele famoso teste alérgico. Viu como que é fácil? É muito fácil, gente! Só não vai cuidar da pele quem não quer. Essa cápsulazinha de vitamina E, você encontra nas farmácias e drogarias, tá? Você encontra e vem bastante. Vem bastante dentro do vidrinho. Vem muito. Dá para você usar bastante. Na minha, eu paguei R$15,90. Mas eu não sei. Deve ter mais caro, deve ter mais encontro. Eu não sei, tá? Dá uma pesquisada aí na sua cidade. A minha foi R$15,90. A bolsa é super fácil de encontrar. E o mel? O mel todo mundo tem em casa, né, gente? A maioria das pessoas tem em casa. Então, chega de preguiça. Bora cuidar dessa pele. Vamos gastar uns minutinhos aí para cuidar da pele. Não é verdade? Beijo, gente. Obrigada por assistir esse vídeo, ficar aqui com a gente até o final. Beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.